Olá, aqui é o Rafael Yancho e no vídeo de hoje você vai aprender como que o Rodrigo Góes começou a investir em leilões de imóveis e melhor, você vai entender como que ele quase teve prejuízo nesse primeiro investimento que ele fez. Eu fiz uma entrevista com ele e vou rodar um pedaço dessa entrevista agora. Vem comigo então! E minha história com os leilões de imóveis começou quando eu estava procurando uma renda extra. Estava querendo um dinheiro a mais, além do meu salário. E nessa época também eu comecei a ler muitos livros sobre educação financeira. E muita pesquisa também, fiz muita pesquisa na internet e eu me deparei aí com esse nicho de leilões de imóveis. Seria uma forma de eu investir, eu trabalhava bastante, finais de semana, feriados e tal. Era uma maneira que eu encontrei de poder investir sem necessariamente estar tendo que me dedicar, digamos que 24 horas a isso, né? E desde 2012 eu comecei a frequentar vários leilões, conversar com leiloeiros, advogados, outros investidores. E aí foi a porta de entrada, né? Eu comecei a pesquisar em 2012 e desde então eu não parei mais. Show de bola, show de bola. E quando que tu fez realmente o teu primeiro investimento em leilões? Então tu nos contou aqui que lá em 2012 tu começou a pesquisar sobre isso. Quando que tu fez realmente o primeiro investimento? Pois é, eu só fui fazer o primeiro investimento, assim, de fato, em meados de 2014. Mas, assim, antes disso eu tentei arrematar outros imóveis que eu não consegui arrematar. Outras pessoas deram lances maiores que o meu. Mas, esse período de dois anos foi um tempo também que eu tava ali empenhado em construir uma poupança, né? Já pra também ter um aporte maior pra fazer esse investimento. E aí tudo deu certo em 2014, eu já tinha o dinheiro guardado e eu também tinha um carro que eu tinha quitado há pouco tempo. Vendi esse carro e usei o dinheiro do carro já pra dar de entrada no imóvel e financiei. Foi um imóvel pela Caixa Econômica Federal, né? Então, tinha a possibilidade de usar o financiamento. Entendi. E quanto que tu deu de entrada nesse imóvel e quanto que tu pegou de financiamento pra fazer essa compra? Olha, a entrada foi R$15.500, né? E o financiamento foi R$135.000, totalizando aí R$150.500. Tá, entendi. E quanto que tava valendo mais ou menos esse imóvel que tu comprou naquela época, lá em 2014? Olha, naquela época, né? Quando eu fui comprar o imóvel, antes eu tinha ido lá no prédio, visitar o prédio. Tinha gente querendo vender o imóvel por até R$350.000, mesmo imóvel, R$300.000. Claro que eu vi que tavam pedindo demais. Então, eu analisei lá que naquela época, por R$250.000, eu conseguiria vender o imóvel por R$250.000. O que ia dar aí uma margem bruta, né? De uns R$100.000, praticamente. Perfeito, perfeito. Essa margem bruta que o Rodrigo falou aqui é em relação aos R$150.000, mais ou menos, que ele tava comprando e o valor que ele conseguiria vender de R$250.000. Só que tem vários outros custos nesse negócio, né, Rodrigo? Mas fala um pouco mais em relação a isso, porque provavelmente teve custos extras que tu teve e talvez esse teu lucro de R$100.000 não foi bem de R$100.000, né? Não, com certeza não. Bom, minha formação é jornalista. Eu não sabia muito do mercado imobiliário. Era um campo que eu tava começando a explorar, né? E aí, bom, uma série de fatores foram, digamos que, ceifando aí as minhas expectativas de lucro, né? Começando que, quando eu ganhei a concorrência pública, pra deixar claro, na Caixa Econômica você tem leilões e concorrências públicas, nesse caso foi uma concorrência pública, coincidiu que, poucos dias depois, eu tava com uma viagem de férias programadas há mais de um ano e eu não queria perder essa viagem de jeito nenhum. Então, eu contratei uma pessoa pra me assessorar e pra poder resolver tudo pra mim, pra uma pessoa que já trabalhava com isso. Isso daí já trouxe aí um custo pra mim, certo? Eu acho que entre 8 e 10 mil reais por essa assessoria, certo? E aí, outra coisa que eu não analisei direito, era que o imóvel, beleza, ele daria pra ser vendido por 250 mil na época da euforia, digamos que em 2012, 2013. 2014 tava começando a crise econômica, começando. Então, eu peguei o imóvel, né, comprei ele, até então a chave tinha comprado por um preço bom e coloquei pra vender, eu acho que no começo de 2015. Em questão de pouco tempo, né, a Caixa Econômica Federal já diminuiu a alíquota de financiamento de 90% pra 50%. Então, isso trouxe um impacto muito grande na venda de imóveis. Então, eu vi que eu tinha que vender esse imóvel rápido, senão, talvez eu não iria conseguir gente com cartas de crédito ainda aprovada pra poder realizar a compra do imóvel, tá me entendendo? Entendo, entendo. E tu conseguiu vender rápido o imóvel? Como é que foi? Eu quase consegui vender por 220 mil 4 meses depois que eu tinha comprado. Mas a pessoa ficou com o pé atrás, não sei porquê, desistiu de última hora. É bem verdade que se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu não teria arrematado aquele imóvel em específico. Porque ele tinha margem de lucro, ok, mas era um imóvel um pouco mais difícil de vender por conta de localização e da infraestrutura ao redor. Que foram pontos que eu, na euforia e na empolgação de querer arrematar o meu primeiro imóvel e fazer o investimento, eu não analisei direito. Eu pensei assim, poxa, eu tô comprando barato, então eu vou vender mais barato que todo mundo e vou conseguir vender. Mas não foi bem assim, né? Tá entendendo? Tô, tô entendendo sim. E daí tu não conseguiu vender, então, 4 meses depois. Uma pergunta aqui, Rodrigo, que eu tô me fazendo é esse imóvel era uma casa ou era um apartamento e ele tava ocupado quando tu comprou ou ele tava desocupado? Era um apartamento, ele tava ocupado, não era pelo ex-multuário, era um processo muito antigo da Caixa Econômica, era o imóvel da Engéia. E aí quem realizou a desocupação foi justamente, na época, a assessoria que eu havia contratado. Justamente por não estar no Brasil, que eu tinha feito uma viagem pro exterior. E aí o imóvel por dentro, foi outra surpresa também, ele tava bastante deteriorado. Mas muito mesmo, o cara não cuidava do imóvel. Então eu tive que dar uma geral lá, fazer uma reforma no imóvel. E também, com minha inexperiência na época, eu fiz uma reforma que não precisava. Eu fiz, digamos que, muita coisa que não precisava. Terminei gastando muito dinheiro com a reforma, tá entendendo? Então eu fui cometendo aí uma série de, digamos que, pequenos erros que foram diminuindo minha expectativa de lucro. Então, minha expectativa de lucro, que era 100 mil, ficou entre 5 e 10 mil. Porque eu ainda paguei taxa de corretagem e ainda ele tava financiado. E tinha condomínio, IPTU. Então todo mês, eu ia perdendo aí mais de mil reais, sabe? Com juros e tal. Então, foi assim, eu não perdi dinheiro, né? Mas eu também não ganhei muito dinheiro. Mas eu posso dizer que, com certeza, eu ganhei bastante experiência. Foi um aprendizado, assim, incrível. Não me arrependo muito, pelo contrário. Porque com o dinheiro da venda desse imóvel, né? Digamos que eu recuperei tudo que eu havia investido lá. Eu já comecei a realizar outros investimentos. E já com a experiência aí no mercado, começou a dar certo o negócio, né? Tanto que, após isso, eu realizei outros investimentos e pedi demissão do meu emprego. Pedi demissão do meu emprego pra trabalhar exclusivamente com leilões de imóveis. Inclusive, imóveis em cidades do interior também. Onde é possível encontrar oportunidades melhores, diga-se de passagem, porque a concorrência é menor. Entendi, entendi. Rodrigo, vou ofrezar aqui uma questão bem importante pra quem tá nos assistindo agora. Que é a seguinte, investir em leilões existem riscos e existem vários cuidados que é preciso ter. Então, lá quando o Rodrigo fez o primeiro investimento ali, ele tava fazendo aí o máximo possível de pesquisas, de cuidados. Mas é inevitável que você cometa erros quando você for fazer o seu primeiro investimento. Mas o mais importante que aconteceu com o Rodrigo, que também aconteceu comigo, quando eu fiz o meu primeiro, é que esses erros, eles servem muito como uma bagagem de experiência, uma bagagem de aprendizado. E o Rodrigo acabou de nos contar que ele teve esse aprendizado e ele é muito grato por ter feito esse investimento, ter feito esse aprendizado. E aí, Rodrigo, o que aconteceu depois? Como é que foi o teu próximo investimento? Tu nos contou aqui que em vez de investir na cidade grande, tu decidiu ir mais pro interior. Foi isso? Parabéns por ter assistido o vídeo até agora. E se você gostou, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu, pra que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. E se você gostou mesmo e quiser se aprofundar nas melhores estratégias pra investir em imóveis, aqui embaixo no link da descrição desse vídeo, você pode fazer o seu cadastro pra receber o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis. Então, clica aqui embaixo e a gente se vê lá na lista VIP do Educar Imóveis, aonde você vai receber de presente esse e-book. Mas é isso, então. Muito obrigado pela sua atenção e por ter assistido esse vídeo até agora. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!